Os casos de gêmeos siameses são considerados uma anormalidade anatômica, causada em um único indivíduo ou em duplos. As duas meninas gêmeas siamesas nasceram há mais ou menos cinco dias. Elas estão internadas aqui na UTI do Hospital Materno Infantil. As meninas são unidas pelo fígado e pelo coração. A mãe também está internada. A assessoria de comunicação do hospital informou que não há previsão de alta para as crianças e que o laudo com a situação de saúde delas não foi divulgado porque a família não autorizou. A médica especialista em genética explica como a deformação acontece ainda no feto e os casos mais frequentes. Ocorre uma multiplicação em que ele se separa e aí formam gêmeos idênticos. Se essa separação ocorre depois de 13 dias da fecundação, geralmente essa separação vai ser incompleta. E aí nós temos então essa gemelaridade de gêmeos que ficam fundidos por alguma parte do corpo. Cerca de 87% desses casos é uma questão de gêmeos que ficam fundidos pela frente. O último caso de gêmeos siameses em São Luís ocorreu em fevereiro do ano passado e foi publicado numa revista médica. Os bebês eram unidos pelo tórax e pela cabeça. A especialista detalha os riscos para as mães gestantes de bebês gêmeos siameses e para as próprias crianças. A gestação é de risco, por isso que a gente diz que é importante a gestante acompanhar no pré-natal de alto risco. Os riscos para a gestante principalmente se relacionam ao aumento da frequência de doença hipertensiva específica da gestação, como também a parte de trabalho de parto prematuro, descolamento prematuro de placenta. Então pode sim aumentar os riscos, tanto para a mãe como também para o feto.